Olá pessoal, meu nome é Nez Dias e hoje eu vou ensinar como configurar o canal do YouTube. Vocês que vêm acompanhando meus vídeos aí, têm observado a sequência. No primeiro vídeo dessa sequência, eu ensinei como criar a conta de Gmail. No segundo vídeo, eu ensinei como criar o canal no YouTube. E agora eu vou ensinar como configurar o canal. E na configuração nós vamos por parte. Beleza? Vamos lá então. Vamos abrir o canal. Você abre o Google aí. Digita aí o YouTube e acha seu canal. No último vídeo nós deixamos o canal dessa forma. Para você chegar até ele, basta você digitar aí na barra de pesquisa do Google. YouTube e você vai achar o seu canal. Perfeito pessoal. Então eu vou estar ensinando essa arte aqui. Como adicionar a arte do seu canal. E também como colocar uma foto aqui. Perfeito? Então vamos primeiro adicionar a arte do canal. Dá um clique aqui, vai adicionar a arte. Vou abrir uma janela que vai nos dirigir nas configurações. Aguardando. Aqui já começou a abrir. Pessoal, essa função aqui. Para você desmarcar ela. É para você arrastar uma foto do computador. Lembrando. Se você clicar aqui e vai abrir o seu computador. Você vai arrastar uma foto para cá. Lembrando que a imagem. Tem que ser mais ou menos nessas dimensões aqui. As dimensões aqui. Tamanho da arte do canal recomendado. 2.560 por 1.440. Tamanho máscara que 4 MB. Se você sabe mexer com Photoshop. E você quer fazer uma capa personalizada de acordo com o seu canal. Perfeito. Então você pode usar a arte do canal. Se você tiver uma foto grande também. Naquelas dimensões. Ou maior. Você pode arrastar para cá. E usar como capa do seu canal do YouTube. Se tiver algumas fotos do YouTube também. Se você tiver algumas fotos do Google. Você pode utilizar aqui. Se não tiver também. Aqui na galeria. Geralmente tem algumas fotos. Mas vamos utilizar uma foto da galeria. Perfeito pessoal. Mas vamos utilizar essa foto aqui. Vamos utilizar. Deixa eu ver. Vamos utilizar uma outra foto. Vamos utilizar essa aqui. Marcamos a foto. Demos um clique nela. Marcamos a foto. Ela já vem para cá. É dessa forma que ela vai ficar. Tanto nos computadores. Televisores. E celulares. Como o pessoal vai ver a sua capa de canal. Caso você queira ajustar o corte. Você vem nessa opção aqui. Ajustar o corte pessoal. Vamos clicar ali. É ajustar a parte da imagem que você queira mostrar para o povo. Basta você dar um clique. Com o botão esquerdo do mouse. E segurar. E aqui se arrasta. Se você quiser mostrar mais paisagem. Bem se você quiser mostrar mais ar. É só subir. Se quiser mostrar um complemento. Isso depende de você. Um pouco aqui nessa opção. Nessa posição aqui. Perfeito. Isso é isso que você quer. Visualizar em dispositivos. Como vai ficar nos dispositivos. Que é computador. Então é assim mesmo pessoal. Perfeito. Caso essa seja a imagem que você quiser. Você escolheu. Você vem aqui. E aí você está salvando a imagem. E mais salva. E ela veio para cá. Aqui é a sua capa de canal. Agora se você quiser trocar. Basta você vir cá. Não é mais um meio. É aqui. Está vendo? Essa setinha aqui. No cantinho. Ó. Você não está vendo. Mas quando você passa o mouse. Dentro da arte do canal aqui. Na sua capa. Você vai ver que vai aparecer. Esse lapizinho. Aí você dá um clique nele. Aparece essas palavras aqui. Arte do canal. Vamos clicar aqui. E aparece aquela mesma janela. Que a gente acabou de configurar. A arte do canal. Toda vez que você quiser mudar. A capa do seu canal. Agora vai ser naquele local. Né. Naquela canetinha lá. É. Vamos aguardar um instantinho. Aqui está vendo? Apareceu novamente. Perfeito. A galeria, né. Deixa eu conhecer. Está marcada. Para arrastar do computador. Aqui da galeria. Vamos abrir a galeria. Perfeito. Você pode escolher qualquer outra foto. Aqui no Google. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto aqui. Aqui no Google eu tenho só essas duas fotos. Eu posso estar utilizando qualquer uma dessas. Né. Perfeito, pessoal. Eu ensinei essa parte já. Né. Vocês podem estar trocando a imagem. Da capa quantas vezes vocês quiserem. Perfeito. E é isso. Vamos trocar mais uma vez. Vamos aqui na galeria. Eu puse as nós pusemos as aqui, né. Agora vamos por. Vamos por essa aqui. Essa aqui. Marcamos. O corte parece que está bom. Né. Vocês cortam mais não. Tanto no computador. Televisores. Celulares. Isso aqui é o jeito que o pessoal vai ver, pessoal. Né. Como vai aparecer com o pessoal. Que vai assistir. Né. Aos nossos canais. Câmera está aberta. Aqui. Deixa eu puxar a câmera. Perfeito. Então não precisa ajustar o corte. Vamos só selecionar a imagem. Aqui ela já selecionou. Viu que está bom. Vem aqui em selecionar. Está salvando a imagem. Trocou a imagem. Pessoal. Quantas vezes você quiser brincar com isso aqui. Você pode estar brincando. E como eu disse. A arte do canal. Se você tiver um Photoshop. Você que fazer uma coisa personalizada. Vamos supor. Você mexe com bolo. Fazer bolo. Né. Você pode pôr alguma coisa personalizada com bolo. Você que. Mexe com. Tutorial de planta. Você pode fazer uma capa personalizada. Né. Com plantas. Escrever seu nome. Aqui e tal. Aí você faz isso aí no Photoshop. Tem muita gente aí que explica. Tem uns tutoriais bons aí. Explicando sobre como usar o Photoshop. É bom. Você dá um olhar. Mas contrário. Pode utilizar essas simples mesmo. Perfeito. Aqui eu estou ensinando a configuração simples. Agora configurada a capa. Vamos configurar a foto do perfil. Basta você passar. O ponteiro do mouse. Sobre a figurinha. Vai aparecer essa. Canetinha aqui também. Aí você clica nela. Abre essa nova janela. Vamos ler. O ícone de seu canal. Vem de sua conta do Google. Demora alguns minutos. Para que as alterações sejam exibidas. Em seu canal. Perfeito. Pessoal. Pessoal. É o seguinte. Deixa eu cancelar aqui. Nós vamos editar essa foto aqui. Colocou uma foto aqui. Mas vocês viram que a gente acabou de ler. As configurações. Do canal do YouTube. É feita no Google+. Então a gente vai clicar aqui. Para fazer a editar. A nossa foto de perfil. E a gente vai ser dirigido por Google+. Perfeito. Aí a gente vai pôr a foto. Pode ser que demore um pouquinho. Para a foto chegar aqui. No nosso canal do YouTube. Mas vamos lá. Come de novo. Clicar aqui. E vamos editar. Aqui já está abrindo a nova janela do Google+. Vamos aguardar. Já está abrindo. Controle o que as pessoas veem sobre você. As alterações que você faz aqui. Talvez sejam exibidas. As alterações que você faz aqui. Talvez sejam exibidas com o conteúdo. Aqui já está abrindo aqui. Nem precisando. Põe mais nessa parte. Então pessoal. Para você buscar as fotos. Já tem algumas fotos aí. Buscar a foto é só vir aqui. Fazer um upload. De uma foto. Vai para o seu computador. Basta você clicar no meio aqui. Ela já abre o seu computador. Aí você vem. Você pode escolher. Onde que está uma foto sua. Uma coisa que você queira. Como aqui não é. O meu está noé. Algumas coisas. Algumas imagens. Cliquei noé. Abri várias pastas. Minhas. Minhas. Vou colocar uma foto. Não sei se você coloca uma foto minha. Vou colocar uma foto. Uma foto aqui de jasmin. Não. Vou colocar uma foto de. É de jasmin. Basta você clicar aqui duas vezes. Ela abre. Você pega e escolhe. Pode ser qualquer coisa pessoal. Pode ser uma flor. Pode ser uma. Uma. Uma ave. Um animal. Ou uma foto sua mesmo. Eu só vou fazendo. Usando uma flor aqui. Para fazer uma demonstração. Utilizar essa aqui. Pode ser a seguinte. Imagem 1. Você dá um clique nela. Ela já vem para cá. Está vendo? Aqui fica desmarcado. Quando você não marca nenhum. Está vendo? Deixa eu cancelar aqui. Vamos de novo. É muito rápido. Vamos voltar lá. Vamos mais instalar. Dois cliques. Ela abriu. Você escolheu a flor. Está vendo aqui que não tem nada aqui pessoal? Está branquinho aqui. Não tem nada. Ah. Vou escolher essa aqui. Vem que está perto. Vocês veem. Eu só dou um clique. Ó. Dê um clique. A imagem vem para cá. Aí você vem. Vem cá em abrir. Dá um clique. Já começa a ler aqui. Para puxar a imagem. Para cá. Perfeito pessoal. Aqui está a imagem que a gente puxou. Então agora vamos ajustar o corte aqui. Vamos. Arrastar um pouquinho para cá. Para ajustar o corte. É. Basta você clicar com o botão esquerdo mouse. Segurar e arrastar. Você pode levar um pouco mais para cá. Fica mais desfofo. Um camufleno. Um pouco mais para cá. Acho que assim está bom. Após fazer isso. Nós. Vamos dar um clique aqui em concluir. Vamos dar um clique aqui em concluir. Vamos dar um clique aqui em concluir. Perfeito. Ela já vai. Aqui já é a nossa foto de perfil. Tanto. Do Google+. Aqui é o Google+. Quanto do nosso canal do YouTube. E consequentemente. Da nossa conta. De Gmail. Vamos voltar lá para o YouTube. Aqui está o YouTube. Vamos ver se. Já foi para lá a imagem. Fecha o Google+. Aqui. A imagem ainda não veio. Vamos. Como eles disseram. Que demora um pouquinho. Mas vamos atualizar aqui. Essa rodinha aqui. Eu dou uma recarregada. Para ver se ela sai. Já foi alícia. Aguardando um instantinho. Perfeito. Já veio para cá. Pessoal. Então. Já estamos. Com a nossa imagem. De perfil. Esse aqui é o nosso. Perfil. A imagem para aparecer para o povo. Se você colocar uma foto sua. Vai aparecer uma foto sua. Você coloca uma foto de planta. Como eu coloquei. Aparece essa foto de planta. Animais. E pássaros. O que você colocar. É o que vai mostrar. Então pessoal. Hoje nós configuramos. A foto do perfil. A foto da capa. Lembrando que a foto do perfil. Para você mudar. É só você. Vim aqui nessa. Essa canetinha. E trocar. Você pode mudar. Quantas vezes você quiser. E quantas vezes você quiser. Porque parece que tem um limite. Que o rumo. Não é. Determina. Mas aí você vai. Vendo o limite. Aí conhecendo. Vai ler mais. Eu acho que da capa. Pode trocar várias vezes. Muitas vezes. Então pessoal. É isso. Na aula de hoje. Eu ensinei como configurar. A foto da capa. A foto do perfil. Né. E na próxima aula. Eu vou ensinar. Algumas configurações. Que fica aqui. Na rodinha dentada. Do canal. Continua assistindo meus próximos vídeos. Aí. Que a gente vai dando continuidade. Nessas aulas. Legal pessoal. Obrigado pela atenção. Curte o nosso vídeo aí. Se inscreva no canal. E até o próximo.